O chão não tá com um... Estão grave, 33. Missão bem sucedida! Está precisando subir o elo de sua conta? Pois eu estou aqui para resolver o seu problema. Lembrando que o único requisito é você ter os acessórios e escolher de capacete em sua conta. Caso seu pedido seja acima de diamante, basta ter uma M4A1 VIP ou algum derivado dela. Acesse a descrição e entre em contato via Instagram ou Facebook. A porra travando o fio do ano. Isso é igual a do base deles. Até hoje minha conta é banida em rank? Acho que eu não entro aí, Lucas. E oito tirou, bando todo mundo da rank. Acesse? Vamos aí, velho. E ai ai, deixa passar para dentro. Onde ou não? Acesse o barragem. Acesse o barragem. Onde é que? Que bom? Fumaça está saindo! Esmeralda. Apesse a do que? Apesse o barragem. Apara o sistema de calcológrafo. Foi em si. Foca na área. Bom, bomba na área Mano, é pro varanda aí O time não vai todo pro B mano Não pro varanda não, já matei Eles voltaram pelo B Eles jogaram até a tia lá no B e voltou basic Atenta muito Atenta mesmo Um, no A1 Flash Cada um Aqui é um rapiceiro Um carneiro Isso Granada! As minhas ordens! Tá falando, tá falando, meu Deus! Parou tudo! Fala comigo! Agora só tô saindo, agora não me deu! Me são bem, senhor! Não é chique, Tim, vai ser elixir! Fala que você não loga desde tal ano e tal... Granada! Fala! A gente não gira não, a mania é muito chique, tipo... Granada! Só fecha! Para não, para não! É 300! Eu não dou aqui! Aquilo ali não é o C4? O C4! 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 Mano, eu perdi todo o recoil dessa rampinha, velho! Cuidado, puxa a pistola, cara! Pelo amor de Deus! Trem! 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 Co-dodo! Co-dodo! O C4! Procurando zp mais barato que a z8? Portal dos créditos! Lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor! Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Eu vou logar, Patrícia. Você que tá dando dó? Aham, pode. Vai ter corredor e é quase vazio. A sua opinião sobre essa smoke em cores diferentes? Você acha que estraga muito o jogo? Não. Cara, tem... Vocês tem que entender, velho. O Brasil só segue a linha da China. O que tem na China, tem aqui. Ponto final. Que é a China que manda no jogo. Se o jogo fosse do Brasil, eu acho difícil ter essa smoke colorida. É chinês que gosta dessas porra aqui. Meu deus. Passou um lá. Passou, não. Pra que que tu quer comprar a conta, Patrícia? Tá arrumando a vida? Tá arrumando a vida? Mas eu tirei 79 do cara do ar. Ah, da 4K, acho que foi um. Gostei na smoke. Gostei na smoke. Quando eu tô grudou um, grudou outro. Vazio, vazio. Granada! Pão! 2,5 cara. Em busca da vitória. Viu como é saber se vale a pena trocar a ta conta? Eu não conheço ta conta Tem água, tem água É, cara, o moleque não trava pra poder mirar, filha, é foda Granada Atenção nova Vamos ver Fumaça arremessada Granada Fumaça arremessada Fumaça arremessada C4 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 Point Tem corredor de alto 99 Pistola, filha Pistola, pistola, esse daí ta 99 Tava corredor também Caralho, pra ver Granada No corredor No corredor No corredor Point Point 1 Acho que essa é a point Já ta... Tem que planejar, cara 5 caixas aí do boi Vissão bem sucedida Vitória do Global Priest Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping Lá você encontra o seu jogo preferido Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Tenho a conta Fique tempo a gestar a conta Fique tempo 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 Vamos para a última Fique條 Fique tempo Fique pa Fique Não precisa bangar ali não, mano. O cara aqui ruxa não fica cego não. Matei já, mano. Não ganhou, não ganhou. Fumaça! Não tem sucedida! Smoking grenade! Matei lá. O chão tá com... Missão grave, 33. Missão bem sucedida! Parabéns Blacklist! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho